Música Ai, eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou Um imprimido, recatado, tímido, mundo de amor Ai, eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou Arrebatado, atirado, rápido, sem tudo Ai, eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou Um imprimido, recatado, tímido, mundo de amor Ai, eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou Arrebatado, atirado, rápido, sem tudo Sempre nessa vida surta, fazendo a gente se chegar Ao encontro natural, muito bom de se ficar Ai, eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou Estabelado, malucado, doido, mas muito integrado nesse nosso amor Ai, eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou Arrebatado, arrebatado, atirado, rápido, sem tudo Sempre nessa vida surta, fazendo a gente se chegar Ao encontro natural, muito bom de se ficar Ai, eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou Estabelado, malucado, doido, mas muito integrado nesse nosso amor Amém